Olá, bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago como receita a bitela assada no forno com batatinhas, de uma forma muito simples. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. 700 gramas de batata miúda, 1 kg de bitela, 300 ml de vinho tinto, 4 dentes de alho, 2 folhas de louro, 2 colheres de sobremesa de pimentão doce, sal e pimenta para temperar, e 100 ml de azeite. Vamos começar por cortar a nossa carne em pequenos pedaços. Colocamos numa taça. Eu estou a cortar assim, deste tamanho. Vamos adicionar os dentinhos de alho picados. O pimentão doce. As duas folhas do louro. Um pouquinho de sal. E o vinho tinto. A pimenta. Envolvemos tudo muito bem. E deixamos agora marinar durante meia hora. Já com a carne marinada e com o forno ligado a 200 graus. Eu liguei o meu forno a 200 graus. Com as duas resistências ligadas. Vou agora colocar as batatas num tabuleiro. Como vem sendo num tabuleiro de barro. Estas batatinhas, que são assim um pouquinho maiores, podemos cortar ao meio. Assim também vão assar mais facilmente. Colocamos agora a carne com a marinada. Vamos agora envolvê-la nas batatas. Já com a carne e as batatas colocadas na travessa, vamos agora regar com o azeite. Colocamos mais ou menos 100 ml. Está prontinha a nossa vitela a levar ao forno. Prehe aquecida a 200 graus. Por aproximadamente uma hora, uma hora e vinte. Mas entretanto, enquanto a nossa vitela está no forno, vamos regando de vez em quando com o molho. Para ela não secar demasiado. Aqui está a minha vitela. Acabei agora de retirar do meu forno. No meu forno deixei uma hora e vinte, para ficar bem assada, assim bem apuradinha. Mas se verem que no vosso forno não há necessidade de ter a hora e vinte, podem deixar só uma hora no forno. Isto também depende de forno para forno. Está prontinha agora a servir. Pode ser servida com arrozinho branco. Ou até mesmo com uns grelos salteados. Vai muito bem com este tipo de prato. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visite as nossas redes sociais, deixe um like. Beijinhos e até à próxima.